E aí é, boys! Ora, 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 senhores, se todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Boteco Voador, meus amigos, como é que vocês estão? Vídeozinho simplesinho, cara! Vídeozinho simplesinho, sem mais, sem menos, sem mais delongas, sem mais de mais, nada de mais, nada de menos. É um vídeozinho que eu dei vontade de fazer, cara, sabe por quê? Por causa desse cenário aqui de Piracaba, cara. cenário de Prascaba Serra Delta, Papá Whisky cenário show de bola cenário muito bem modelado e cara, vou deixar o link na descrição pra vocês aí, eu vou pura e simplesmente iniciar táxi, decolar e pouso, cara só isso, mas nada cenário tá muito real, tá em desenvolvimento ainda tá ficando bem legal, tá ficando bem real com o cenário de Prascaba quando eu tirei o meu PP então convido os senhores aí fazer esse voozinho conosco e aproveitar esse cenário aí muito show, não se esquecendo de deixar seu like ativar o sininho pra não perder a notificação do próximo vídeo e das próximas lives se inscreve aí, dá aquela força pra nós deixa aí nos comentários o que você achou desse formato de vídeo se vocês gostaram vídeozinho simplesinho, cara, pra mostrar aqui nem pra mostrar tanto o cenário, mas pra gente fazer um voozinho aqui por cima do cenário, que é o que eu acho que é o que vira, que é o que vocês querem então é isso que nós vamos fazer, certo? então sejam todos muito bem-vindos a bordo aqui do nosso Charlie Uno 72 nossa aeronavezinha aí padrão de instrução certo? além do 152, todas aquelas aeronaves todo mundo já conhece nós vamos fazer de 172 WBSIM e... vamos lá vamos colocar aqui bateria beacon mistura frente ok parking brake set área da S está livre vou tentar dar uma olhada aqui que eu vou soltar a câmera aqui mais fácil pra mim a da S freios aplicados ok vou dar o contato aqui, cara ok ok alternador alternador nave light aviônicos vamos ligar esses caras aqui deixa eu transpondo esse Dubai 2000 a Jujibaru 1013 deixa ele iniciar aqui deixar em ambos, né? esse tanque aqui em ambos WBSIM tem que ficar esperto, cara porque ele simula spark a gente tem que ficar muito atento aí pra fazer ali, ó pra... na hora da... no ponto de espera ali a gente... fazer a redução na mistura ali pra fazer a limpeza, cara a cabeça do cilindro, sabe? ali as velas da cabeça do cilindro aquela merda toda pois é justamente, cara deixa eu iniciar aqui nossos GPS GPS a cabeceira tá tá de través, cara vamos dar 17, então é curing tá buscando sinal de GPS, cara espera mais um pouquinho ali que ele vai finalizar a busca aqui, ó tá vendo? tá curando vai aparecer mais aqui, ó tá vendo? ó lá recebendo posicionamento recebeu falta esse cara aqui, ó beleza? vamos pro... pro nosso headset, cara cadê aqui? ok, áudio painel de áudio ok agora você tá aqui do meu lado você tá com o seu headset eu tô com o meu fala se vocês gostaram também disso táxi light vamos simular aqui 1228 não vou não vou voar coordenado mais tá vendo? o Spark sujo, ó ó tá vendo? a gente já vai resolver isso já o Spark Solto coordenação Piracicaba o Papá Romeu o Michael Falima acionado no Patiral vai iniciar ataques ponto espera do 17 Parking Break tem que tirar um atalho aqui, cara tem que tirar um atalho aqui, que é o atalho do do FS Realistic é como é que eu faço isso aqui, cara settings é profile person avatar set flash set mais fácil eu faço aqui desligar isso vai dar ruim vamos ver se eu sou nada sofreio, né cara acredito que sim vamos lá como é que é o esquema sobe da full throttle aqui aí você vem tirando a mistura até ele chegar 1500 ele vai começar a engasgar ó ó vírus dá pra manter a equipe 500 vem aqui no seu reloginho ó solta o cronômetro um minuto ali ok Já estamos ali em 15 segundos Esse minutinho é importante Pra poder Fazer limpeza de Spark, cara Não podemos antecipar aqui já Nada, né Vamos fazer aqui, ó Enquanto dá ali 30 segundos Fazer o nosso Deixa eu tirar esse cara daqui pra não me atrapalhar Lap full down Ok 59 Ok, zerou Agora você quer ver, ó Quando eu enfiar a mistura, ó Agora vem aqui pra 1800 1800 Queda esquerdo Ambos Queda direita Ambos Alternador Queda Ok Vem pra 2000 Corta, bate mil, volta Corta, bate mil, volta Idle Tem que segurar Ok Voltou pra mil Cadê aqui? Cadê land lights? É esse aqui Land Strabolight Cadê a land light? É isso Tax light off Transponder in out E as capas Para arrumar o meu Mecafa Lima É Ingressa ativa Ali e mantém 1 no 7 Esse nosso freio tá funcionando Ok, tá Muito bem Muito maravilhoso Ah não, vamos fazer uma decolagem estática Da 1 no 7 Segurar aqui Então Flap tá setado Trim tá alinhado Trim tá alinhadinho Land light está on Strabolight está on Transponder tá in out Caso pane durante a corrida de decolagem Que a aeronave no solo Vamos manter ela no solo Caso pane durante a decolagem Após Abaixo de 500 pés A gente pôs em frente No máximo curva 45 graus pra direita Pra esquerda Pra livrar de obstáculos Caso pane acima de 500 pés A gente avalia o retorno Pra cabeceira oposta Declarando emergência Escapa pra arrumar Mecafa Lima Inicia a decolagem Dona 7 Informar livrando 900 Ok Let's go Segura aí Power set Break release Airspeed alive Nosso velocímetro ali Começou a mexer 69 Take off Tintinho de direita Bem leve Bem leve Manter setentinha Aqui na subida Então pode puxar Que a gente tem energia 200 pés vencidos 300 pés vencidos 400 pés vencidos FDT call check list Flap recolhido Land lights off 500 pés Vamos livrar Escapa pra arrumar Caramba Caramba Alfa Lima Livrante decolagem Da 1 No 7 Curva A esquerda Vai manter O circuito de tráfego Cravado Meu nego Cravado Meu nego Caramba Hell yeah Eu vou manter Aqui Quietinho Tranquilinho Vamos reduzir Mais se a gente Não ganhar Muita velocidade Que a gente Já vai entrar No procedimento De aproximação Então eu não quero Estar com a aeronave Muito rápida Quando cruzar Outravés Ali sabe Ali a cabeceira Outravés A cabeceira 1 no 7 Cabeceira que a gente Decolou Eu tá perto De meter o flap Já entendeu Deixa eu manter Ali os 2 900 Deixa uns 2 mil Aqui tá bom Tá tranquilo Tá fafolável Aqui eu acho Que é o presídio Se não falha a memória É aqui Presídio antigo De Piracicaba Que é o rio Piracicaba Pra quem não conhece O rio Piracicaba Usando o travesso Então procedimento Vamos segurar a aeronave Para adenar a velocidade Flap 10 Vai ser pra perto Botão errado Aqui ó Landlights on Pra não deixar descer Cara 150 pés A gente vira 100 pés perdidos Aqui a Hyundai Que é a fábrica Que é a da Hyundai Ok Péssica O Papa Romeo Macafalima Ideal de base Pra Onoset Trem fixo Posso reduzir mais Ainda Que a gente tá Ainda com velocidade Aqui É segurar um pouquinho Mais Não vou deixar ele Descer muito Que eu quero Drenar ali Manter o setentinha Cravado Sabe Bem bonitinho Vamos mantendo A gente afastou Bem Fez uma base Bem lá na frente Fiz uma do vento Na verdade Bem lá na frente Tem uma base Mais alongada Isso é o que chama De Isso é o que chama De Olha lá Tranquilinho Cara Pouzinho Suave na nave Sabe Ninguém na final Ninguém na pista Já se acaba O Papa Romeo Macafalima Ingressa final Onoset Pousa completo Vamos reduzir agora Porque a gente tá ganhando velocidade Vou ter que soltar ele Pra descer A gente tá ganhando Flap 20 Tem o flap É pra usar Cara Você tem o flap É pra usar Cara Vai ficar aí Panguando aí E não vai usar Larga mão de ser idiota Cara Ok Agora não estamos enquadrando 70 a nós Dá um totózinho Pra gente pegar lá Marca de mil Vamos chamar na Na buzina Olha que bonito O cenário Aproximação Legal né Tá muito real Cara A gente já voou Pra escaba Vamos lá Puxou pro flare Acho que ele vai tocar Vou deixar ele mais na frente É o que eu quero Quero chamar na buzina Ah Tocou antes Não tem problema O importante é saúde A gente já livre aqui Laps up Vou olhar pra baixo Aqui Piracicaba Papá Romeu Marca Alfa Lima Livro ativa Prossegue Táxi Vai pro pátio geral Ó Escola de paraquedismo Aqui de Piracicaba Vamos desligar Nossa Táxi light Nossa strobo Tirar nosso transponder Deixar em stand by Vamos olhar aqui O cenário agora Aviacenter Paraquedismo .com.br Legal né Muito legal Desenvolvedor aí Do cenário de Piracicaba Cara Você tá de parabéns Cara Quem quiser fazer um donation Aí pro cara Pra dar aquela força Aí embaixo Aí Tá o link do cenário Pra vocês baixar De graça Mas não custa nada Pagar um café Pro cara né Velho Manda lá Um real Dois reais Aí O cara tomar um café Cara Custa nada Você incentiva o cara A produzir mais cenários Desse Quem sabe ele não faz aí Ele não faz aí Um Americana né Já pensou Que legal Não custa sonhar Né cara Vamos na manha Aqui agora Parar aqui Depois a gente faz O giro da aeronave Depois Ok Parking brake set Motor em mil Aviônicos fora Taxi light fora Vamos pro corte Vamos pro corte Vamos pro corte Ok Teria o tendo desligado Agora sim Desligo tudo Tinha que ter puxado Aqui meu dedinho Mas pronto Estamos desligados Aí ó Sim senhor Cara Sim senhor Cadê Olha aí Foi bacana Foi legal Que vouzinho delícia Né cara Vocês não sabem Quanto eu gosto Desses vouzinho Cara Vocês não tem ideia De como que eu gosto Desses vouzinho Tranquilinho Assim de vez em quando Só fazer isso Cara E vou mais longe Vou mais longe Eu gosto de ficar fazendo TGL também Cara Sabe Fechar um pouquinho Mais a base Fazer uma base Mais alongada Fechar um pouquinho A perna do vento Alongar do vento Fazer um 270 Acho bem legal Fazer isso aí Bem legal pra gente treinar Tá aí Vídeozinho Bacaninha Espero que vocês tenham gostado 18 minutos de vídeo Tá bacana Tá bacana Esqueça de deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho Pra não perder a inocuação Dos próximos vídeos Das próximas lives Isso é muito importante Viu guys E dá aquela força pra nós Um forte abraço pra todos Espero que vocês tenham gostado Se você se divertido Nos vemos no final de semana Valeu Fala é nóis Hell yeah boys Tchau